Fala, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e vocês já conhecem esse canal. Aqui nós vamos falar sobre odontologia de uma forma fácil e descomplicada. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre diabetes e implantes dentários. A pergunta que eu mais escuto aqui no consultório é Doutor, eu tenho diabetes, eu posso fazer implantes dentários? E a resposta é sim. Eu vou explicar um pouquinho antes o porquê que a diabetes prejudica, ou melhor, ela torna um pouco mais complicado o processo de implantes dentários. Geralmente, quem é portador do diabetes mellitus possui uma cicatrização mais lenta. Mas existe algumas técnicas que ajudam e muito pra que esse paciente que pretende fazer um implante dentário, ele tenha um pós-operatório, um transoperatório tranquilo. A parte mais crítica pra quem tem diabetes é a cirurgia, propriamente dita, ou também chamado de transoperatório. Esse paciente, ele tem uma tendência a ter um sangramento mais exacerbado, um sangramento mais exagerado nessa região bucal. Mas existe algumas técnicas, e eu vou passar algumas aqui pra vocês, que ajudam e muito nesse processo dos implantes. A primeira delas é você escolher a primeira metade da manhã pra fazer os seus procedimentos cirúrgicos. Isso porque, geralmente pela manhã, a taxa de glicose no organismo, ela é menor. E com isso faz com que esse sangramento, ele seja menos abundante, contribuindo pra que o cirurgião dentista consiga fazer uma cirurgia tranquila, uma cirurgia que não tenha complicações durante o procedimento. A outra dica é, antes de você procurar o teu cirurgião dentista, vá no endocrinologista e, juntamente com o seu dentista, eles farão um planejamento dessa tua cirurgia. Outra coisa importante que tem que se dizer é, mesmo após esse procedimento cirúrgico, a colocação do parafuso, do implante no osso, é de suma importância que o paciente também em casa, ele faça uma higiene rigorosa. Não é somente responsabilidade do dentista e também do paciente cuidar desse implante. E as dicas que eu dou pra esses pacientes é, após a cirurgia, nesse período de 3 a 6 meses de osso integração, essa higiene, ela tem que ser uma higiene rígida. Fazer a escovação pelo menos 3 vezes ao dia, tomando cuidado pra higienizar bem em volta desses implantes, pra não acumular placa bacteriana, restos alimentares. Fazer pelo menos 2 vezes ao dia, bochecho, com enxaguante bucal, que contém flúor. E passar o fio dental. Essas são pequenas orientações, mas que vão trazer grandes resultados e grandes taxas de sucesso do seu implante. Ok? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e mais uma coisa, eu quero pedir pra você que ainda não entrou na minha lista VIP, aqui embaixo eu vou deixar um link, clica nele, faça tua inscrição na minha lista VIP, que lá eu vou em breve postar alguns vídeos, vou trazer muitas novidades pra vocês. E sem antes de terminar, gostaria que, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com a sua família, compartilhe com o maior número de amigos, leve essa informação pra o maior número de pessoas, e não se esqueça de inscrever no canal e clicar ali na sinetinha, pra quando tiver novos vídeos, a gente poder te avisar. Um grande abraço pra vocês, e até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto